Vou recomeçar que eu volto ao início. E se já tiver terminado, foi mesmo um prazer te ajudar. E conta com a gente. Quero falar com o atendente para desbloquear o meu cartão. Ok, então vou repetir. Se seu limite disponível no dia da compra ou do pagamento no exterior for, por exemplo, 10 mil reais, e nesse dia o dólar americano estiver custando 4 reais, significa que você terá o equivalente a 2.500 dólares americanos para usar em outro país. Lembrando que, se você fizer pagamentos em qualquer outra moeda, o valor será convertido automaticamente da moeda local para o dólar americano. Para ouvir novamente o exemplo, fale em mais detalhes. Mas se quiser escutar todos os valores de limites do cartão, é só falar repetir. E se você quiser fazer outro serviço ou falar de outro assunto, basta dizer Recomeçar que eu volto ao início. E se já tiver terminado, foi mesmo um prazer te ajudar. E conta com a gente. Recomeçar. Sem problema. Voltarei ao início do atendimento. Então vamos continuar. Me fale o serviço ou o assunto que você quer. Desbloqueio de cartão. Ok. Desbloqueio de cartão. Olha, eu estou vendo aqui que o cartão com final 7143 já estava desbloqueado. Lembrando que o cartão pode ser utilizado desde que não haja outra tendência impedindo o seu uso. Se desejar, você também pode escolher uma das seguintes opções sobre o cartão. Valor do limite, melhor dia de compras, vencimento da fatura ou liberar uma compra negada. E então, o que você deseja? Mas o cartão não está desbloqueado. Ele está bloqueado. Eu quero desbloquear o cartão. Não consegui te entender. Qual das opções deseja sobre o cartão? Desbloqueio de cartão. Valor do limite, melhor dia de compras, vencimento da fatura ou liberar uma compra negada. Desbloqueio de cartão. Mas se quiser fazer algum outro serviço ou falar sobre outro assunto, basta aguardar que eu vou voltar ao início. E se já tiver terminado, foi um prazer te ajudar. Conta com a gente. Desbloqueio de cartão. Então, vamos continuar. Me fale o serviço ou o assunto que você quer. Desbloqueio de cartão. Ok. Desbloqueio de cartão. Olha, eu estou vendo aqui que o cartão com o final... Ai, que chato. Não está desbloqueado. Não está. O cartão pode ser utilizado desde que não haja outra tendência impedindo o serviço.